O porquê que o esporte precisa subir para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, olhando não só o cenário esportivo, que é o principal para o torcedor, para a sua marca, mas também o aspecto financeiro, onde o esporte tem sim um nível altíssimo de dívidas, apesar de ter terminado no verde na temporada passada. A minha opinião também sobre um cenário mais amplo, como por exemplo a chegada de um Asaf, ou a diferença financeira também entre você jogar uma Série A e a Série B, por isso a gente vê tantas histórias, tantos valores, números envolvendo premiações, a famosa mala branca também para os seus adversários e o que seria o cenário mais positivo, encarando esta última rodada, onde no meu entendimento o esporte tem a obrigação de subir, assim como era no começo da segunda onda. E falar também sobre as folhas salariais dessa Série B. Só onde começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team. Confira também os nossos outros canais. Eu sou o torcedor do Goiás, tenho um canal do Verão, inclusive, ele chama Goiás News, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E o nosso propósito aqui no YouTube é de falar de alguns clubes fora do eixo do país. Eu tenho esse canal do Goiás, esse aqui a gente fala mais sobre o esporte, e também o Black Cartel Foot, por lá a gente fala sobre o Vitória, a Santa Cruz, Remo, o Pai Sandu e muito mais. Conto com a sua inscrição por lá também, eu vou deixar o link na tela final. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa importância do acesso do esporte a Série A do Campeonato Brasileiro, e porque o Leão precisa lutar com todas as forças nesta última rodada para garantir os seus resultados. Como eu estou gravando esse vídeo antes da partida do Ceará, não tem como eu prever aqui, eu já até gravei um vídeo falando exatamente sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final. Mas independente do que aconteça, o esporte chegando ou não na última rodada dentro do G4, precisa subir. para a Série A do Campeonato Brasileiro, e tinha essa obrigação desde o começo da segunda onda. Alguns erros acabaram atrapalhando esse percurso, como por exemplo, a saída do técnico Mariano Sosso, consequentemente a chegada do Guto Ferreira, e contratações que não foram coindizentes. E muito mais, a falta de defensores à altura do esporte nessa Série B, eu vejo que foi o principal motivo. Eu acho o elenco do esporte muito bom, mas faltaram. Faltaram opções no sistema defensivo, com as saídas, por exemplo, do Sabino, também lesões do Chico, Rafael Thierry. A defesa ficou muito fragilizada, e a diretoria contratou no máximo o Alisson, zagueiro ex-Cuiabá, que não dá para confiar também. Então, tirando esse aspecto, o esporte tomou algumas decisões erradas, que se não fosse por isso, acredito que inclusive seria campeão dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas olhando o cenário mais abrangente, o esporte tem sim essa obrigação de acesso, até mesmo analisando as folhas salariais. Eu peguei aqui alguns números, ainda lá do mês de junho, no começo da Série B do Campeonato Brasileiro, do canal Torcedorismo. Um abraço aí para o rapaz, inclusive, que faz um excelente trabalho aqui no YouTube também. A folha salarial do esporte, girando na faixa entre 2 milhões e 600, 3 milhões de reais, assim também como outros clubes que estão brigando por esse acesso. O Ceará na faixa de 3 milhões e meio, o Goiás na faixa de 2 milhões e 800, o Coritiba 2 milhões e 900, a América Mineiro 3 milhões e meio, Havaí 3 milhões e o Santos, que acabou sendo o campeão, com uma folha salarial estimada na casa de 11 milhões de reais. Então o Peixe tendo sim este valor mais exagerado. Não quer dizer que o esporte tem um elenco mais caro, mas em termos de camisa, de tradição, no meu entendimento, se fosse para listar aqui os 4 clubes maiores no cenário brasileiro, mais importantes, eu colocaria a lista da seguinte forma, o Santos, o Esporte, o Coritiba e o Goiás. Sendo a sincera e não clubista aqui no nosso vídeo, claro, tem outros clubes importantes também, como o Ceará, o Guarani, campeão brasileiro também em 89, me fugiu a memória aqui agora, mas o Guarani também, campeão brasileiro, o próprio Paissandu também, tem dois títulos da Série B, mas no meu entendimento seriam esses clubes, o Santos, o Esporte, o Coritiba e o próprio Goiás, sendo que o Coritiba e o Goiás ficaram pelo meio do caminho, ou a tendência é que seja essa, o Goiás ainda tem uma pequena chance. Olhando a premiação da Série B do Campeonato Brasileiro, no ano passado, a tendência é que os valores não sejam tão diferentes para este ano. A CBF prometeu uma premiação de 2 milhões e meio para o campeão, que no ano anterior foi o Vitória, e 833 mil reais para os demais clubes que conquistassem o acesso. No caso, foi o Juventude, o Atlético, o Goianiense, assim também como o Criciúma, na temporada de 2023. Olhando o cenário também financeiro, por que o Esporte tem que voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, essa importância do acesso no aspecto financeiro. Hoje o Esporte é sim um clube endividado no futebol brasileiro, e jogar a Série A é muito importante para a quitação das dívidas. Claro, tem um aspecto de SAF, pode chegar um investidor e já quitar elas com uma facilidade tremenda. Tem dívida? Claro que tem, mas não é aquela dívida, por exemplo, de quebrar o clube no meio. Não, o Esporte não vai quebrar se continuar mais um ano na Série B do futebol brasileiro, mas não é o cenário ideal. Em 2023, a dívida, ao final da temporada, chegava na casa de 276 milhões de reais, segundo informações do canal do Cássio Zirpoli. Um abraço aí para o camarada também. A soma das pendências de curto prazo, circulante, e longo prazo, o ativo não circulante. Então, nessa faixa de 270 milhões, era uma dívida semelhante a 2022. E cada ano que passa, o Esporte fica mais endividado. 2018 era R$193,00, 2019 R$189,00, 2020 R$200 milhões. E assim sucessivamente. Então, o Esporte, cada ano que passa, ele está, sim, tendo uma dívida maior, apesar que na temporada passada o clube teve um superávit, muito por conta dos valores envolvendo a chegada da Liga Forte União. O Esporte terminou no azul, R$71 milhões de reais ativos, enquanto em 2022, também jogando a Série B, o prejuízo foi de R$17,00 milhões. Mas em um ano normal, sem criação de liga, sem antecipação de valores, jogaram a Série B para clubes desse tamanho. Esporte, Goiás, Ceará, Coritiba, outros clubes que não são grandes, mas que têm uma participação já mais ativa na Série A. A Havaí, a América Mineira, o Atlético e o Aniense também. Clubes que, assim, óbvio, tem sua importância, mas não é da mesma dimensão do Esporte, do Ceará, do Coritiba, do Goiás, do próprio Santos, sempre terão prejuízo em uma segunda divisão, porque o valor é muito baixo, apenas R$11 milhões. Nossa, eu já mencionei também esse valor do direito de transmissões, né? Que nessa temporada deve berar aí a casa de R$11 milhões, R$11 milhões e meio de reais. Na Série A do Campeonato Brasileiro, a tendência é que o valor gire, pelo menos na casa, entre R$80 milhões a R$100 milhões e R$120 milhões anuais pela participação na Série A do Campeonato Brasileiro, isso levando em consideração os últimos anos. E para o ano que vem, teremos sim um aumento, por conta também da criação das ligas, né? Tanto a Liga Forte União, quanto também a Libra. Já gravei um vídeo falando sobre alguns valores que o esporte deve receber no ano que vem. Vou deixar esse vídeo na tela final. Então, enquanto, por exemplo, na Série A do Brasileirão, além desse valor fixo maior, né? No contrato atual é o seguinte, na TV aberta, cada jogo transmitido na Globo, por exemplo, os dois clubes, cada um recebe R$1 milhão e R$400 milhões, na TV fechada R$750 milhão. Nos outros valores, né? Um montante de 40% dividido de forma igual, 30% de acordo com a classificação do campeonato e 30% proporcional ao número de jogos transmitidos. Em 2021, só com a televisão, o esporte faturou R$16 milhões, só na questão de quatro jogos na TV aberta e 14 partidas na TV fechada, sem considerar os outros valores envolvendo também os acordos de transmissão. Alguns clubes, mais ou menos, neste patamar financeiro, o Ceará recebeu em 2021 R$91 milhões de direitos de transmissão, segundo informações do Globo Esporte. O Goiás, em 2022, também na Série A, algo na faixa de R$75 milhões. O Fortaleza, em 2022, por todas as competições, R$118 milhões. E o Coritiba, outra comparação aqui também, na faixa de R$50 milhões em 2022. Então, estando na Série A do Campeonato Brasileiro, o lucro, o faturamento, isso eu estou olhando apenas a questão de direitos de transmissão, não estou nem levando em consideração, por exemplo, o aumento de sócio-trocedor, os patrocínios que são muito mais altos, se a gente considerar na camisa, o patrocínio Master, por exemplo, em uma Série A com uma Série B, não tem nem como comparar, sem considerar os outros também, na manga, na parte de trás da camisa, no calção e por aí vai. Até falando em camisa, essa daqui não é do Flamengo, para o torcedor que está olhando aí, está olhando de cara feia, eu também não usaria uma camisa do Flamengo, não, essa daqui é do Atlético Paranaense, parece bastante, mas eu não seria tão maluco assim, de gravar um vídeo do esporte com a camisa do Flamengo, não, tá bom? Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito deste assunto, envolvendo também a obrigação que o esporte tem de fazer ao seu papel de subir para a Série A nessa rodada final, e um cenário que, beleza, o clube não vai deixar de existir, o esporte não vai quebrar de vez no ano que vem, se jogar novamente a Série B, mas é mais um ano tendo que, além de chatear muito o seu torcedor, trabalhar no vermelho, aumentando a sua dívida e chegando em determinado ponto, hoje com R$270 já é uma dívida muito alta, mas ainda nada extraordinário comparado a R$1 bilhão, R$1 bilhão e R$600, quando alguns clubes já chegaram aqui no futebol brasileiro, mas se aumentar demais esse valor e um clube perdendo a força da sua marca aqui, jogando a Série B, claro, isso acaba acontecendo, no longo prazo não tem vantagem, é um gol muito, pelo contrário, é um esporte que fica cada vez mais frágil. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu like e se inscrever em nosso canal e conferir também os nossos outros vídeos, vou deixar para vocês na tela final. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!